Ouvir cantar Ora, meus senhores, para minha mãe ouvir cantar Sentada junto à lareira, com sua roca a viar Ora, como é lindo, com sua roca a viar Vamos dar duas voltinhas, passa a frente e troca o par Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Tenho vivido, não me separo de ti Ora, tomem nota, assim vos quero falar Vamos dar duas voltinhas, passa a frente e troca o par Estás no Altinho, ai Santa Maria da Feira Ai, que lá estás no Altinho Ora, meus senhores, que lá estás no Altinho Ai, quer chuva ou quer, faça sol lá Ai, sempre lá corre o ventinho Vamos dar o alvo E a dança vai terminar Vamos dar duas voltinhas, passa a frente e acabar Ouvir cantar